Quero esse amor que me deixa na pele Suas unhas e dentes me faz tatuagens Nas horas ardentes brincando em meu corpo Sem nenhum pudor Quero esse amor que quando me toca me traz fantasias Que me morde a boca, me molha e arrepia Que me faz suspirar de prazer e de dor Quero esse amor que penetre meu corpo e arrebenta meu peito Não me importa que seja ou não seja direito É profundo demais, é meu homem senhor Quero esse amor que me devolve a calma Que lava minha alma, me faz adormecer Quero esse amor, ele é o dono do nosso segredo Toda vez pra parar nós achamos que é cedo É o desejo que grita no meu coração Não quero esse amor da maneira e do jeito que ele é Tenha ele o defeito que tiver Quero esse amor da maneira e do jeito que ele é Tenha ele o defeito que tiver Quero esse amor pra mim Quero esse amor Quero esse amor da maneira e do jeito que ele é Tenha ele o defeito que tiver Quero esse amor da maneira e do jeito que ele é Tenha ele o defeito que tiver Quero esse amor pra mim